Eu ia dar o ganho nessa bolsa dela Depois que eu embarcar ela não vê mais nem a cor Rapaz, você não viu um cara com um cara do gentão Que passou por aqui com minha bolsa Ele levou meus documentos, levou tudo mesmo E para me embarcar, rapaz, agora estou sem nada Não, tem muita gente, passa aqui Não, passa muita gente aqui não A gente não viu ninguém Não viu? E agora? O que vai ser de mim? E agora? O que vai ser de mim? Não, 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 não Levo meus documentos, levou tudo que eu tinha Até o carro que eu queria comprar, eu comprei. E como é que aquele pacão, aquele safado que é que me deixou na pior de São Paulo? Ai, agora sei de um centavo, sei nem dinheiro, nem uma plaga, nem um ouro, nem nada. E agora? Eu peguei, eu pego, eu pego tudo, eu não vou nem ficar, não vou nem chegar. Ai! Ai, meu Deus, que me largo. Eu pego as duas reais, vou pegar menos onde? Será que não é meu diabo? e vai com a minha vida, eu não tava bom Ana Cléia Mulher, ainda bem que você veio logo porque eu não tenho muito tempo pra isso não Mulher, eu também não tenho tempo pra isso não, eu tenho o que fazer também Pois havia desembosso, desembosso, que eu tenho muita coisa pra fazer Mulher, eu vim falar sobre a morte de Germana Vixe, vocês ainda tão nessa, é? Mulher Essa menina já foi enterrada não, pelo amor de Deus? Já, mulher, mas o Wesley só quer me condenar da morte da menina Mulher de Gal, Wesley, esqueça Vai viver outra vida, vai arranjar outra pessoa, pelo amor de Deus Pô, eu acho que no fundo, no fundo a menina morreu, foi culpa de Wesley Mas eu também acho Não foi ele que pediu pra ela fazer o cuscuz? Ah, então a gente tem que fazer Alguma coisa que é Pra ele ser culpado, porque eu já não aguento mais lá tanta culpa Exatamente, e eu já sei o que a gente vai fazer É o quê? A gente pega o laudo do Cissá, hein? Você sabe pegar porque mesmo você luta com isso, não? Eu tenho um amigo lá dentro Mulher é onde? Porque a mulher que foi fazer o O foloteio da morte da menina É... não me disse aonde era É lá a mulher ali, no cantacular, aí eu vou lá Sim Aí no cantacular não tem homem, não? Relaxa, vai dar certo Mulher, pois no dia que você for me chama Chamo, tá combinado Que eu quero ir mais você Pronto, perfeito Tá bom? A gente vai de quê? De ônibus? Nós vamos a pé, porque não tem ônibus? Ô, mulher, então muito obrigado Ai, mulher Falar nisso, eu já ia esquecendo Cadê a Júlia, hein? Tá, tá Tá na escola Você disse um tá, tá Tão sem confiança Mas ela tá lá Tem aula até de matemática Sim A menina daquele tamanho já tem aula de matemática? Sim, sabe? Essa bicha é ruim, tá ajudando com a bichinha Um dia eu venho cedo Fico aqui esperando nas esquinas Qualquer canto Pra ver se a Júlia tá indo mesmo pra aula Ou se ela tá com a menina trancada dentro do quarto E agora? Você vai pra onde? Você não sei onde eu tô E agora? Nem nenhum dinheiro, nem nada Perdida Sem saber nada como é que eu vou ficar Rua 25 de março Rua 25 de março É aqui Olha o controle Controle universal pra DVD Pra televisão Caixinha de som Me diga uma coisa, moça Eu não sei seu nome não Mas eu ouvi falar que seu nome era Lidiano Quem disse? Me diga uma coisa Você vende aqui cartão de crédito Esse negócio Cartão de telefone Você quer ligar pra onde? Porque eu queria ligar pro meu namorado E ele E eu não tô sem celular, sabe? Você não tá sem celular? É, eu queria ver se eu consegui o cartão de crédito Pra me telefonar pra ele Qual é o aparelho do roteiro? Porque eu tenho um ponto pra hoje Você quer? Quero Aceito Pega Menina, vai descalando Mas eu não quero isso Você é de onde? Eu sou de outro planeta, meu amor Vem que eu desconfiei, mulher É, mulher Porque eu tô dando Porque eu tô telefonando aqui pra um gato Mas o gato não aparece E agora? A pessoa chama o vento, o vento não vem São Paulo Quero ligar no São Paulo Você é bem de cartão Alô? Boa tarde, amores Como é que você tá, amores meu? Zuzu? O que é que você tá fazendo em São Paulo? Eu tô aqui, desorientadinha Como é que você foi parar aí, homem? Homem Roubaram tudo que eu tinha E agora? Até a minha bolsa que eu tinha Levaram Levaram tudo Agora fiquei sem nada E agora? Cadê seu celular azul? Oh, meu celular ficou dentro da bolsa Que tá com o que que? Não ficou dentro da bolsa? Então Então, perfeito Não se preocupe Eu não tenho nem um setal Não sei nem quem é essas pessoas Que eu tô aqui Olhando Você tá com quem aí agora? Só o Deus de gente que não presta Como? Me dá meu celular Se eu não presta, quando você quer meu celular? Não me põe não, minha filha Que assim? Olha, querida Eu não tenho medo de você, não Eu não tenho medo de você Eu não tenho medo de você Você tá pensando o que, querida? Você tá pensando que você vai ficar com meu ex? Você tá pensando que vai usar meus bônus e não vai me pagar, é? E o que? Pode pagar, 20 reais, vamos É, nós vamos pedir emprestado Eu quero saber Quando pede emprestado Tem que fazer alguma coisa Pra contribuir o emprestado Você vai roubar Porque eu não dou dinheiro a você não Ei, volta aqui, volte Confusão Será bem pedir emprestado esse celular Vou fazer Já sei Já sei como é que eu vou localizar ele Safado Você vai pagar meu dinheiro? Eu não vou pagar não Ah, porque eu não dei nada a você não Porque eu não comprei nada Você usou meus bônus Você vai pagar Que bônus que eu nem falei nem de nada Falou, falou O celular tá desligado O celular tá desligado O celular tá desligado, tá, moleque Não, não quero saber Se eu não tenho dinheiro Como é que eu vou pagar? Vá, minha filha Eu vou me sentar Que eu não vou estar brigando com você à toa Que eu sei onde é que ele tá Como rastrear um chip com Android Facinho, facinho Ele pensou que ia escapar Era Como é que tá mudado, viu, meu irmão? Hum, criado vergonha Ainda bem que eu me livrei daquela bolsa Senão ia dar bandeira Mas eu vou pra onde, hein? Eu vou pra um hotel Porque se ela chegar Se ela ligar pra alguém Primeiro que ela tá me procurando Lá em casa Sem falar que mamãe vai perguntar Por que eu vim só, né? Quando você deixar eu ir embora, eu vou Pois você não vai embora, não Você vai ficar E o resto da sua vida Sentada nesse banco Você não vai embora Enquanto você não me pagar Se é a égua Égua o quê? Se é césargonha Se é cachorra Se é césargonha Se é de onde? Só pode ser do Nordeste, né? Se é césargonha Se é césargonha Se é césargonha E o resto da sua vida Se é césargonha Legenda Adriana Zanotto